Nós vamos ter que achar quem são os jogadores de Flamengo e Palmeiras. Não vou controlar ninguém, vai ser máquina contra máquina. Legendária Inteligência Artificial, que é o quê? Lendária Inteligência Artificial, como se fosse Artificial Intelligence, tá ligado? Essa parada. Simulação da final da Libertadores, hein? Nome dos players? Não. Aqui a gente vai encontrar quem é cada um. Nossa, chegou no estádio. Zagueiro Werner chegou com a camisa de Palmeiras. Ó a torcida, ó. Ó, mosaico do Abel Ferreira como goleiro. Ó. Caraca. Pega. Times entrando em campo, ó. O capitão do Flamengo ali. Eu não sei com quem ele parece, né? A gente vai ter que entender. Aparentemente tem um Rafinha Rubro Neto. Vick Tildinho no Palmeiras, ó. Lucas Mantella é o goleirão, que vai ser o Everton. Olha o escudo do Vasco da Gama aqui, ó. Na taça da Libertadores. Isso ninguém viu, né? Isso ninguém viu. Ó o Palmeiras como é que vem pra campo, família. Vem pra campo com Mantella. É o Everton, né? É o Everton moral. Vick Tildinho vai ser o Mike, né? Aí tu tem o Cairinho. O Cairinho que é o zagueiro, que é o Luan, né? O Costinho é o Gustavo Gomes. Ou vice-versa, né? Tem o Chissano que é o capitão do Palmeiras. O Cairinho é o Gomes, tá? Ou o Costinho é o Luan. E o Chissano, ele vai ser quem ali? Ele vai ser o... Piqueires, 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 Piqueires. No meio campo a gente tem o Laranjo e o Sobrino. Laranjo e Sobrino são quem? O Laranjo vai ser o Felipe Melo? E o Sobrino vai ser o... O Zé Rafael? É isso? Na Meiuca tem o Cointra, que vai ser o Rafael Veiga. O Cadete vai ser o Dudu. O Petri vai ser quem o Petri? Scarpa? Pode ser o Scarpa. E o Freditinho? Vai ser o Rony, o Freditinho? Rony Rusco, o Freditinho. Correto? Fechamos o Palmeiras? O Flamengo, ele vem de Pires, que é o Diego Alves. O Sabrão vai ser o Isla, né? Dourado, o Davi Luiz. O Damés é o Rodrigo Caio. Candeira, o Felipe Luiz. O Ilharão vai ser o nosso Fachini. O Meio vai ser o Andrés Pereira. Prazer Assinho vai ser o Bruno Henrique. O Inácio, o Arrascaeta. O Paivo. Quer dizer, o Paiva. O Paiva vai ser o Abertão Ribeiro. E o Osvaldo Nato é o Gabigol. Beleza. O primeiro que entrar aqui é o Michael então, né? Provavelmente vai ser o Arnoia. Que é a RW. O Arnoia é o Michael. Começou, hein? Opa. Opa. Olha o Joboso aí, ó. Isso pode ser pelo modo competitivo do FIFA. Que o jogo vai ficar muito bom. Olha o Palmeiras. Pegou o Diego Alves. Meu Deus do céu. Como é que perde o Rony Rusco, o Joboso? Que isso? O Rony perdeu esse gol. Explorando muito o Felipe Luiz. Que não está fazendo uma boa partida. Está sendo engolido pelo Mike. Olha o problema aí, Joboso. Olha o problema aí, Joboso. Olha o problema aí, Joboso. Everton Ribeiro. Gabigol. Apontou. Tirou. Bateu. Do Flamengo. Arrascaíta. Abre o placar em Montevideo, Joboso. O Flamengo Ele pune os erros do Palmeiras O bote errado do Luan Meio da área Tradicional o bote errado do Luan Abriu espaço Abriu espaço para o Arrascaeta Que não deu chance O Carlos Alberto O Alberto? O Rascaeta não parece ninguém Parece um pouco 1x0 Flamengo Arrascaeta, abre o placar Depois do Rony Rusko De uma chance claríssima O Flamengo vai lá e não perdoa Cara, aqui acabou Então assim, acabou E vem o Palmeiras, hein? Rony Rusko, gol! Gol! Rafael Veiga, porra Vamos, velho Gol do meu Palmeiras Gol! Veiga! Veiga! Falhou o Diego Alves, rapaziada Ele defendeu, bateu no cotovelo e entrou Na ação, mentira Na ação moral Ó, o Veiga Sobrou mais um, hein? O Veiga quer jogo O Veiga quer jogo O Veiga quer jogo Nada Aqui acabou, hein? Vinte Ó, posse de bola 64% Para o Palmeiras Da linha 26 Para o Flamengo Acho que vai ser bem difícil Acontecer isso na vida real, né? Vai ser o contrário É Chute, sagou 3 do Palmeiras 1 do Flamengo Passe 124 do Palmeiras 89 do Flamengo 10 Desarmes Do Flamengo 3 do Palmeiras Desarmes Bem sucedidos 4x2 Interceptações Que são desarmes também 4 do Palmeiras 3 do Palmeiras Nenhuma falta cometida Nenhum escanteio Nenhum impedimento E é isso Vamos nos aproximando Do possível Último ataque do jogo Que vai ser do Flamengo Vou sentir o cheiro de gol Jogoso Estou sentindo O cheiro de gol Do Flamengo Ah Se eu pudesse cravar O Flamengo Faz um golzinho agora, hein? Andrés Pereira Entrega uma rasqueta O Guilherão Vai se aproximar Ninguém chega nele E quer Perdeu para o Everton Ribeiro Piqueires Meu Deus do céu Meu Deus É Everton Ribeiro Pegou Pegou o Everton Pegou o Everton Moleque Milagre Vem mudança, hein? Vem mudança Sai Gabigol E entra Esse não é o Bichão não, gente Isso aí é o Vitinho Vitinho Sai Gabigol E entra Vitinho, hein? Pelo Flamengo Ele tá machucado, porra É Vitinho Atrasou o Rafael Veiga Vai acabar, hein? Vai acabar Acabou Fim de papo Vamos para a prorrogação em Montevideo Agora, não é possível que o Renato não vai botar o Michael pra jogar Até o momento, sem mudanças aqui, ó O Flamengo não mexe, cara Mexeu, hein? Entrou o Cruzeiro Entrou o Michel Entrou o Michel É Michael É Michael Entrou o Michel É Michael É Michael É Michael Entrou o Michael Entrou o Michael Joubozo É Michael É Michael Michael vai entrar Recuado É o Tito do Maio, cara Michael Odeu O Everton salvou o Palmeiras de novo, moleque Putz, você tá botando o Michel no lugar onde ele não pode decidir Olha só O Renato Gaúcho ficou maluco e quer o título no tempo normal, entendeu? Botou o Michel recuado pra o quê? Dar dinâmica ao meio campo Então o Michel entrou no meio campo É um pouco mais recuado pra fazer essa bola circular no Flamengo Que quase a... É... Nossa senhora Mano, o Flamengo quase meteu o 2x1 Cara, parece o João Gomes Vale a linha de fundo, não deu Breno Lopes O meio tá livre Rafael Veiga dominou Zé Rafael Que bolão Meu Deus Rafael Veiga Bate, garoto Não bate o Rafael Veiga, gente Por no fundo O que ele vai fazer é o Rafael Veiga Breno Lopes Achou quem? Quem que ele achou, gente? Quem que ele achou? Quem que ele achou? O Rafael Veiga Pegou o Diego Alves Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pega o Diego Alves, cara O placar não sai do 1x1 Meu Deus do céu Darudu Darudu Acaba, professor, que eu quero pênis Acaba Aqui acabou, hein Fim de par Meu Deus Vamos A disputa por pênaltis Pra definir A Libertadores Moral Que é a nossa simulação Da grande final da Libertadores Haja coração, hein Aí a estatística do jogo É o momento 58% de posse Valor do Palmeiras 52% do Flamengo 4x 2x do Palmeiras Passos também 311 224 Aí tem Manzales Jogo com nenhuma falta Quem serão os Batedores, Joboso? Porra, Periano Lopes é o primeiro Piqueirei o segundo Rafael Veiga Sobrino Não faço ideia Quem ser Ah, eu Não, pera Quem é o sobrinho do Caiado? O sobrinho é o Piqueireis E o Cointra? Eu não sei quem é o X-ano Cointra é o Rafael Veiga É o Veiga O X-ano é quem? Não sabe a minha ideia E o Flamengo Ele vem de Ramos Que é o Pedro, né? Pedro Mishael Pedro, Mishael Não sei quem é esse, Candeira O Sabrão é o Abra Caralho, a penalidade do Flamengo Horrorosa Não sei quem é o Sabrão Quem é o Sabrão? Deve ser algum zagueiro Que a gente não sabe O Prazer Sarina é o Rafael Tom Ribeiro E Náucio é o Rascaeta É verdade O Sabrão agora é o Iliarão Porque tá ali É o Iliarão E tem um Sabrão É o Iliarão Breno Lopes na bola, hein? Porra, o Breno Lopes cavou na final da Liberta, cara É, tô lá no Piqueirei É inacreditável Pedro Gol do Flamengo Inacreditável, cara Papo reto Piqueireis Gol do Palmeiras Michael Canhoto Gol do Michael Ele não perde O Misha não perde Rafael Veiga Aqui acabou Acabou Perdeu Aqui Acabou Felipe do Escareca Vai cravar, ó Acabou, acabou Aqui acabou Acabou demais Aqui acabou Zé Rafael Se perdeu O Flamengo É campeão Da Libertadores Gioboso Perdeu Olha o Renato Gaúcho Correndo pro campo No velho É inacreditável O que acontece Na final da Libertadores Moral, cara Você que é Flamengo Está agora Porra, se tu não dropar teu sub Tu tá maluco Flamengo é campeão, cara Solto o hino Só o trino é a mais, né Se fosse do Palmeiras Estava indo tocando Isso tem certeza Quer me quebrar, Gioboso? Não, eu tô falando Que você está certo nisso Não tocaram do Flamengo Tocaram do Palmeiras O Palmeiras compocou, velho O pênalti mais bem batido Foi do Breno Lopes Que cavou Aí não dá, pô Pô, o Breno Lopes Cavou, velho Mundial? Pô, vamos fazer um Mundial? Vamos fazer um Mundial? Vamos fazer um Mundial, rapaziada Vamos fazer um Mundial Se o Mundial der Flamengo A gente vai ficar meio pá Chelsea e Flamengo Obrigado, Game Live Tá muito, valeu Eu sou o Theo pelo sub O foda é que talvez não passe Nem pelos times da Da Arábia a mais Cara, o Palmeiras perdeu Vários fudos de pênalti nesse ano Não perdeu? Não sei Olha aí, ó E quem levantou a taça Foi o Michael, jogoso Michael levanta a taça Do Flamengo de campeão Da Libertadores Michael 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 Tchau